A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Há algum tempo tivemos a oportunidade de apresentar uma obra bastante interessante, Felicidade Autêntica, usando a psicologia positiva para a realização permanente. O seu autor é o doutor, professor Martin Seliman, uma das figuras mais conhecidas e respeitadas na área da chamada psicologia positiva. Caso o amigo que nos ouve queira conhecer este programa, é o de número 28 na playlist do Café Literário no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Apresentamos em linhas gerais a proposta da obra, que toma como objeto de estudo a felicidade. E nós tivemos a oportunidade de comentar que a felicidade, durante muito tempo, esteve fora, de certo modo, do campo de estudo da psicologia acadêmica. A psicologia tornou-se especialista no estudo da doença mental, na abordagem das deficiências do ser humano, o que de fato representa um avanço muito importante. Entretanto, como comentamos no programa citado, com base na obra em questão, é preciso voltar os nossos olhos para abordar o que há de bom, o que há de positivo, o que há de saudável no ser humano. E neste sentido, estamos falando de potencialidades, de recursos, de talentos, habilidades, capacidades e do poder que tem o ser humano de ressignificar suas próprias experiências, usar esse conjunto de recursos, vencer as dores, as dificuldades e experimentar um pouco mais de alegria, um pouco mais de satisfação e um sentido para a sua vida aqui na Terra. Esta é, sem dúvida alguma, a proposta mais ampla da obra que temos aqui conosco, Felicidade Autêntica. E no programa de hoje, nós gostaríamos de dar um destaque a um capítulo que se chama Satisfação em Relação ao Passado. É uma parte da obra Amigo Ouvinte, onde ele estabelece uma relação entre as emoções e a experiência do tempo, em outras palavras. Como é que nós, humanos, nos relacionamos com o passado, com o presente e com o futuro? E qual é o impacto dessa relação com a experiência emocional? Quando nós nos prendemos muito ao futuro, por exemplo, e a mente permanece fixada no amanhã, Será que? E daqui a 10 anos, como é que eu vou lidar com isso? Como é que será a minha vida? Como estarão meus filhos? Estarei empregado? Estarei doente? Isso vai despertar em cada um de nós uma emoção importante e que nos dá tanto trabalho à ansiedade. Mas quando eu penso em coisas boas, quando a minha relação com o futuro traz uma experiência mental, digamos assim, cognitiva, positiva, Quais são as emoções? Fé, esperança, otimismo, confiança. Isto quer dizer, querido ouvinte, que existe uma relação direta entre a emoção e a forma como nós experimentamos o tempo. O tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. E o que nós queremos destacar no programa de hoje é como é que o ser humano se relaciona com o passado. Estamos satisfeitos com o nosso passado? Quando a nossa mente nos leva ao passado, ou na verdade, quando traz o passado até a experiência presente, quais são as emoções envolvidas? Depende. Quando a nossa memória traz de volta lembranças pretéritas de dor e de sofrimento, normalmente as emoções associadas são mágoa, culpa, ressentimento ou raiva. Então é como diz o doutor Seliman, as emoções relativas ao passado vão desde o contentamento, a serenidade, o orgulho e a satisfação, até uma amargura irremediável ou uma raiva vingativa. Existe uma relação, portanto, entre pensamento e emoção. Se eu olho para o passado, só para darmos um exemplo, e avalio de forma negativa uma atitude que eu tomei, ou uma situação que eu fui obrigado, digamos assim, a viver, se eu interpreto isso de forma negativa, fazendo alguma coisa do tipo assim. Mas eu não devia ter feito isso, ou, mas eu não merecia ter passado por isso. Essa é uma avaliação negativa, digamos assim, porque de fato não é positiva. Que emoção que vai combinar com isso? Ou a raiva, ou a culpa. No primeiro caso, eu não devia ter feito isso, isso é culpa. Arrependimento que gera culpa, e quando isso permanece no campo emocional, passa, muito provavelmente, a ser ressentimento. Porque eu sinto uma vez, sinto ainda, e continuo sentindo, isso é um ressentimento. E no outro caso, quando eu digo, eu não merecia ter passado por isso, então é uma sensação, digamos, de injustiça. Então a experiência é de raiva. Em resumo, então, querido ouvinte, eu leio uma frase dele que explica muito bem isso. As emoções relativas ao passado são completamente dirigidas pelo pensamento e pela interpretação. Não é o passado, de forma, vamos dizer assim, imediata, direta, que vai impactar a emoção. Vamos entender isso. Então uma pessoa vive uma situação de sofrimento no passado, de dor, uma perda, um abandono. O que vai impactar a vida emocional dessa criatura não é só o fato, porque uma coisa é o fato. Outra coisa é a interpretação do fato. Não estamos dizendo, muito menos o doutor Seleman está propondo isso, que aquilo que acontece não afeta a pessoa nunca. Não, não é isso. Claro que viver um trauma é sempre doloroso. Trauma quer dizer dor, ferida, marca na experiência emocional, psicológica da criatura humana. Mas o que ele está dizendo é que a forma como nós interpretamos o acontecimento, então, se eu interpretar aquilo como uma injustiça, eu vou sofrer muito mais do que se eu interpretar aquilo, por exemplo, como uma experiência que a vida me deu, de treinar a minha paciência, a minha tolerância, a minha capacidade de lidar com os desafios, com as dores e tentar crescer a partir disso. Então, a forma como eu interpreto, isso sim, vai determinar a experiência emocional resultante. E o nosso autor apresenta três situações interessantes para a nossa avaliação. E nessas três situações nós vemos a aplicação disso, a relação que existe entre o passado, a forma como cada um de nós interpreta o passado e a emoção. Primeiro caso, Lídia e Mark são divorciados. Sempre que Lídia ouve o nome de Mark, a primeira lembrança que lhe ocorre é a de que ele a traiu e ainda ferve de raiva. E isso foi há 20 anos. Segunda situação, quando Abdul, um refugiado palestino, vivendo na Jordânia, quando ele pensa em Israel, logo se lembra da plantação de oliveiras que deixou lá. Agora, tomada pelos judeus. Ele sente amargura e ódio profundos. Situação delicada. Terceiro caso, quando Adele passa em revista, os muitos anos que já viveu, sente-se tranquila, orgulhosa e em paz. Ela sabe que conseguiu superar as adversidades que vêm do fato de ter nascido mulher, negra e pobre no Alabama. Lembramos que o nosso autor aqui é norte-americano. Amigo ouvinte, o que essas três situações têm em comum? Uma interpretação, uma lembrança ou um pensamento que intervém e comanda a emoção que daí resulta. Observe que nos três casos. No primeiro caso, nós temos a experiência da mágoa, do ressentimento por conta da traição vivida. No segundo caso, Abdul, que teve a sua plantação de oliveiras invadida. Ele teve o seu território desrespeitado, dominado, invadido. Isso trouxe amargura e ódio. E no terceiro caso, que é diferente, Adele, quando lembra dos muitos anos que já viveu, ela fica tranquila. Mas será que ela não viveu nenhum problema? Será que ela não se deparou com nenhuma dificuldade? Não, não é essa a questão. Ela viveu dentro de uma condição social difícil. Teve que lidar com inúmeros preconceitos, com a violência que sempre caracteriza o preconceito. Mas quando ela lembra de todas essas experiências desafiadoras, a emoção que vem não é ódio. Porque a linguagem do ódio, ela nasce do coração que foi ferido, injustiçado, digamos assim. E não foi tratado ainda. E não foi curado. Não é justificar o preconceito longe disso. Absolutamente. É olhar para a atitude de violência, de preconceito, de outro modo. Ela sabe que conseguiu superar as adversidades. Então, a maneira como nós interpretamos os acontecimentos pretéritos, muda a experiência emocional no aqui e agora. Ele diz uma coisa muito interessante. Acredito que muitos dos meus leitores estejam injustificadamente preocupados com o passado e excessivamente passivos quanto ao futuro. Porque se acreditam aprisionados pelos eventos desagradáveis de sua história pessoal. Daí a ênfase que dou o autor aqui falando ao assunto. Talvez nós pudéssemos dizer algo muito parecido aqui, querido ouvinte. Porque muitos de nós temos esse padrão. Nos preocupamos em demasia com o passado e de um modo muito passivo nos colocamos diante do amanhã. Porque no fundo acreditamos que estamos aprisionados pelos eventos negativos, desagradáveis da nossa própria história. Por isso esse assunto é tão importante. Quantos de nós estamos assim nesse momento? Porque a mente, fixada no pretérito, um passado de dor, naturalmente, traz muita amargura. A experiência da mágoa, para ilustrarmos isto, é muito interessante. A mágoa tem pelo menos duas características. Ela é cinematográfica, porque eu me lembro do evento negativo nos mínimos detalhes. É como um filme que passa na minha mente. Mesmo depois de cinco anos, de dez anos, vinte anos, eu me lembro como se fosse hoje. Isso é mágoa. Então ela tem, digamos, um caráter cinematográfico. É como uma tela que se abre na nossa mente e ali eu vejo com nitidez, com clareza, em detalhes, tudo aquilo que me maltratou. A violência, a traição, o desrespeito, a injustiça. Esse é o filme que passa na nossa mente. Então quando a mente sai do aqui e agora e volta ao passado, ou se preferir, Quando a mente se fecha para a janela do presente e permite que a janela do passado retorne com todo o cortejo dos eventos negativos ou de um intenso em particular, isso desperta mágoa. A mágoa, então, ela é cinematográfica e ela é, ao mesmo tempo, atemporal. Eu vivo com a mesma intensidade, algo que me marcou dez minutos atrás ou dez anos atrás. Não há diferença, infelizmente. Então veja, amigo ouvinte, como é valioso esse tema. Mas como é que nós podemos lidar com isso de outro modo? Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos abordando o tema satisfação em relação ao passado. Com base, especialmente, na obra Felicidade Autêntica, do professor Martin Seliman. Através de quais processos psicológicos e comportamentais nós podemos lidar com o passado, sobretudo o passado doloroso, de um outro modo? Talvez esta seja uma das mais importantes contribuições da psicologia positiva e, no nosso caso aqui, da obra que estamos analisando. O nosso autor vai dizer uma coisa muito interessante. A pouca apreciação de acontecimentos positivos do passado e a ênfase excessiva dada aos negativos são as responsáveis pelo enfraquecimento da serenidade, do contentamento e da satisfação. Há alguns aspectos aqui importantes, amigo ouvinte. Veja o que o nosso autor está dizendo. São dois fatores que estão ligados, que estão associados ao enfraquecimento da serenidade, da alegria de viver, que é o contentamento, e da satisfação em relação à vida. Dois fatos importantes. Primeiro, a pouca apreciação de acontecimentos positivos do passado. Isso é um aspecto. Será que, de fato, nós agimos assim? Apreciamos pouco as coisas boas que ocorreram no passado? Será que nossa mente, por algum tipo de condicionamento, por algum tipo de hábito mental, podemos dizer isso, acaba apreciando muito pouco as coisas positivas do passado? E, por outro lado, como ele diz, será que temos enfatizado de modo excessivo as coisas negativas? Se, de fato, nós fazemos isto, então estão explicados, pelo menos em parte, a nossa pouca serenidade, a nossa reduzida alegria, o nosso reduzido contentamento, e a nossa muito, muito relativa satisfação em relação à vida. É para nós pensarmos um pouco. A nossa mente, ela foi treinada ao longo dos milhões de anos do processo evolutivo das espécies. A nossa mente, a mente do homo sapiens, ela é altamente capacitada, treinada, habilitada para detectar riscos, perigos e ameaças. Ficamos muito tempo focados nisso. E isso tem uma explicação, como já falamos. Vem de um longo processo evolutivo, adquirindo habilidades, recursos, competências, mas isso traz também a ansiedade, o medo, a preocupação. E quando a nossa mente se volta para o passado, nem sempre conseguimos resgatar as coisas boas, as memórias positivas, e todo mundo as tem. Mesmo aqueles que viveram infâncias massacradas, destruídas, infelizmente temos quadros assim, mesmo essas pessoas viveram coisas positivas no passado. Todos nós temos isso. Então ele explica que pelo fato de agirmos assim, lidamos hoje com a falta de alegria, de satisfação e assim por diante. Mas o nosso autor aponta, como todos os demais autores no campo da psicologia positiva, duas maneiras de nós trazermos esses sentimentos do passado, os positivos e os negativos. Trazermos esses sentimentos do passado, porque não estamos falando de passado e emoção, vai trazer esses sentimentos para uma região de contentamento e satisfação. Atenção, amigo ouvinte, de fato isso tem um valor. Trazer esses sentimentos do passado para uma região de contentamento e de satisfação. Mas ainda não diz como faz isso. Ele prossegue. A gratidão e o perdão. São os dois processos psicológicos que nos permitem olhar para o passado, sobretudo o passado de dor, de um outro modo. e aproveitar as experiências boas do passado. A gratidão aumenta a apreciação dos eventos positivos vividos. Vamos repetir isso, amigo ouvinte. A gratidão aumenta a apreciação dos eventos positivos que nós vivemos. Não foi dito há pouco que a pouca apreciação das coisas boas do passado e a supervalorização das coisas negativas, esses dois fatores não estão ligados ao pouco contentamento, à pouca realização e reduzida serenidade? Então a pergunta é essa. Mas como é que eu faço para aumentar a apreciação? Esse verbo é muito usado hoje em psicologia positiva. Apreciar. Como é que eu faço para aumentar a apreciação dos eventos positivos que eu vivi no passado? Só tem um processo. A gratidão. Valorizar e recuperar cada memória de coisas boas que nós vivemos. Isso traz alegria, contentamento. E é uma atitude de abertura para a vida. Ser grato por tudo de bom que já nos aconteceu. E a outra dinâmica, que é o perdão, ela se volta para as memórias negativas de dor, sofrimento, que hoje geram a mágoa, o ressentimento e, muitas vezes, o desejo de vingança. O perdão possibilita reescrever a história. E, com isso, diminuímos o poder que os acontecimentos negativos têm de instilar amargura, podendo, de fato, transformar mais lembranças em boas. O perdão faz isso. E é claro que esses dois temas merecem ser desenvolvidos. O perdão e a gratidão. Como as duas dinâmicas psicológicas poderosas que nos ajudam a lidar com o nosso passado, com as nossas memórias, positivas ou negativas, de um outro modo. De um modo mais criativo, mais inteligente, mais saudável, contribuindo para a construção de uma vida com mais sentido, com mais propósito, com mais contentamento. Nós voltaremos ao tema da gratidão e ao tema do perdão. Especialmente o tema do perdão na perspectiva da psicologia positiva. E o professor Seliman propõe, ao longo do livro, uma série de exercícios. E, quando ele fala da gratidão, ele nos ensina uma tarefa valiosa, que pode servir como uma oportunidade de treinarmos a gratidão. Ele diz, escolha uma pessoa importante para você por ter feito uma grande diferença positiva na sua vida. Mas a quem nunca tenha expressado gratidão. Mas não confunda essa escolha com um recente amor romântico, nem pense na possibilidade de ganhos futuros. Escreva um testemunho de tamanho suficiente para encher uma página. Não tenha pressa. Ele diz, eu e meus alunos, levamos várias semanas escrevendo sempre que as ideias vinham, fosse no trajeto entre um local e outro, ou mesmo antes de dormir. Convide a pessoa para ir até a sua casa ou vá até a casa dela. É importante que seja feito pessoalmente, não por escrito ou por telefone. Hoje diríamos, não vale pelo WhatsApp. Não informe com antecedência o motivo da visita. Um simples quero te ver é suficiente. Vale a pena ter uma versão escrita para oferecer como lembrança do momento. Depois das conversas iniciais, dê seu testemunho com calma, em voz alta, com expressão e olho no olho. Então espere pela reação. Relembre com aquela pessoa os fatos que a fizeram tão importante para você. Um excelente exercício para todos nós. Meditemos um pouco a respeito do valor que tem a gratidão em nossas vidas. O autor sugere esse exercício. E se pudermos colocar em prática, com certeza isso nos trará uma maior experiência de contentamento, de alegria. Amigo ouvinte, com muita gratidão nesse momento. Gratidão por você estar aqui nos ouvindo, nos apoiar, pelo apoio que você tem dado à Rádio Rio de Janeiro como um todo. É nesse clima de gratidão. E gratidão à vida, gratidão a Deus, gratidão por tudo que temos recebido da vida como oportunidade de experiência, de crescimento que nós queremos. Concluir o nosso programa. Desejando a você muita paz e muita alegria na vida. E você já sabe os nossos contatos. Café Literário, arroba, rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. E o WhatsApp, dois um nove oito oito quinze dezenove meia cinco. Até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.